No livro de provérbios, capítulo 29, no versículo 25, está escrito É perigoso ter medo dos outros, mas confiar no Senhor dá segurança Nós vamos agora aqui nos preparar para a nossa poderosa oração da noite E vamos orar para que Deus abençoe você Vamos orar para que Deus tire o medo do seu coração Vamos orar para que Deus aumente a sua confiança, a sua coragem E não haverá necessidade de você ter medo de nada e nem de ninguém Pois Deus está com você e cada dia Ele estará mais A presença de Deus vai te proteger, vai te abençoar e nenhum mal poderá tocar na sua vida Aproveite e já escreva aqui nos comentários do canal Escreva aqui qual é o seu pedido de oração para essa noite E aquilo que você precisa que Deus faça na sua vida Quero convidar você que está aqui pela primeira vez a se inscrever no canal É muito bom, é muito importante, vai ser bom para você É só você clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se Acione também o sininho, todas as notificações Assim você será avisado, avisado quando estivermos orando Para mostrar a sua gratidão, dá o seu like que não custa nada É só clicar na mãozinha aqui no joinha E depois compartilhe essa oração E eu peço também, se você quiser, você pode preparar também um copo com água Deixa aí perto de você Para apresentarmos a Deus nessa oração Vamos orar então Fica comigo até o final Senhor nosso Deus E nosso Pai É no nome de Jesus que nós agora Entramos na Tua presença, Senhor Para a nossa poderosa oração da noite A Tua palavra Ela diz Que é perigoso Nós termos medo dos outros Porque quando temos medo O medo, ele abre portas Para que o mal venha entrar na nossa vida A Bíblia fala Que no lugar do medo, meu Senhor Nós devemos confiar em Ti E quando temos medo, estamos falhando Porque não estamos confiando no Senhor Então, meu Pai Meu Deus Meu Salvador Coloca Coloca a Tua mão Para abençoar essa pessoa Coloca a Tua mão Para, meu Deus, tirar o medo que ela tem Às vezes ela tem medo dos outros Às vezes ela tem medo do mal Às vezes ela tem medo Medo da doença Medo desse mundo Medo das coisas E esse medo Só atrasa a vida dela Esse medo não deixa ela ter paz Não deixa ela ser feliz Mas em nome de Jesus Enquanto ela ouve essa oração Esse medo vai dissipando E ele vai sumir Nessa noite ela vai dormir E quando ela acordar Amanhã ela vai estar diferente Ela vai estar mais confiante Mais calma Mais tranquila Sabendo que não há razão Para ter medo De nada E nem de ninguém Pois o Senhor sempre Estará com ela Eu oro Também, Senhor Por todos os dizimistas Da Tua casa E peço que o Senhor Venha cumprir A promessa do Senhor Na vida deles O Senhor disse Que abriria As janelas dos céus E derramaria Bênçãos sem medidas Sobre a vida Dos dizimistas Então faça isso Em o nome de Jesus Eu apresento também Todos os pedidos De oração Que estão aqui, Senhor Peço que o Senhor Coloque a mão Peço que o Senhor Abençoe Peço que o Senhor Ajude E faça Meu Deus e meu Pai O milagre acontecer Venha, meu Deus Trazer Meu Senhor e meu Deus A resposta Para essa pessoa Que deixa o seu pedido De oração Abençoa Essa pessoa Que diariamente Ora aqui comigo Essa pessoa Que ora Pela manhã Que ora Também à noite Que sempre Tem acompanhado As orações Aqui do canal, Senhor Tem sido Perseverante Então venha Abençoar Em nome de Jesus Venha Abençoar Essa pessoa Dando forças Para ela Lutar e vencer Senhor Venha Abençoar Dando também Sabedoria Tranquilidade Paz Na mente E no coração Venha dar a direção Para que Ela saiba O que fazer Diante das lutas Que ela Está passando Meu Deus Meu Pai E meu Salvador Eu te peço Que no nome De Jesus Cristo O Senhor Venha Estender A tua mão E venha Abençoar A vida De todos Abençoa Esse Que agora Já está Se preparando Para dormir Com o seu copo Com água Essa Que está No seu trabalho Abençoa Todos E que esse Copo com água Seja ungido Seja Abençoado Seja consagrado Para que Quando essa pessoa Beber Ela receba A paz Ela receba Forças Ela seja Abençoada Se algum familiar Bela beber Que ele seja Abençoado Essa é a nossa Oração da noite Que fazemos De todo o nosso coração E te agradecemos Em nome Do Pai Em nome Do Filho Em nome Do Espírito Santo E você Que crê Diga Eu creio Agora Respira fundo E diga Graças A Deus Graças A Deus Acabamos Então De colocar Nas mãos De Deus A nossa Vida Você pode Beber da água Dar Para o seu Familiar Jogar Jogar Na casa Passar No corpo E lembre-se Todos os dias Nessa oração Da noite Você pode Deixar o copo Com água Preparado Mesmo que eu não Apresente na oração Você deixou Preparado Está ouvindo a oração Deus Ele sabe Deus Ele vai Abençoar Agora você que está aqui pela primeira vez Seja muito bem-vinda Bem-vindo Agora se inscreva no canal Para você não perder As próximas orações Orações Que vão ajudar você É só você clicar no botão Abaixo do vídeo Inscrever-se Acione também o sininho Todas as notificações Assim você será avisado Ou avisada Quando estivermos aqui orando Para mostrar Que você tem O coração grato Sempre dá O seu like Clicando na mãozinha Aqui No joinha E também Compartilhe Lembre-se que existem Pessoas que estão Muito angustiadas Pessoas que estão sofrendo Pessoas que estão mal E uma oração Dessa que você acabou de ouvir Pode mudar a vida da pessoa Então compartilhe Compartilhe Agora Essa oração Nos seus grupos Ali no WhatsApp Inclusive eu quero até mandar O meu abraço Para a Regiane Que ela tem um grupo No WhatsApp Se eu não me engano Acho que o nome do grupo É Guerreiros da Fé Que ela mandou uma mensagem Falando E todos os dias Ela compartilha As orações Aqui do canal Então que Deus Abençoe você Regiane Que Deus Multiplique as bênçãos Na sua vida E você pode fazer Que nem ela Todos os dias Você pode compartilhar Nos grupos do WhatsApp Colocar lá no status No Instagram No Telegram No Facebook Mandar para as pessoas Assim Deus vai abençoar A vida de outras pessoas E vai abençoar também A sua vida Vão aparecer agora Mais orações Aqui no final Você pode encontrar Qualquer oração Aqui no nosso canal Vou supor que você Está com problema de saúde Você vem aqui Na barra de pesquisa E digita assim Oração pela saúde Pastor José Carlos Vão aparecer orações Vamos supor que você Tem problemas no casamento Então você digita Orações Pelo casamento Ou pela vida sentimental Pastor José Carlos Qualquer coisa Que você colocar Oração Ou problema E Pastor José Carlos Vão aparecer Qualquer coisa Que Deus Abençoe você Fique com Deus Tenha Uma boa noite Uma boa noite Amém.